Aqui é o Pudim do Fabricano Triciclo Brasil O nosso papo de triciclo aqui é com o irmão Carlão Lá de São Paulo, hein? Andou quase 800km pra chegar aqui em Minas Também o irmão ali, o Marcão dos Ciganos Salve, salve cabelo! E aí, é nóis? Carlão, conta pra nós a história aí do seu segundo triciclo Galera, olha a mesa, hein? Coisa muito louca, hein? Primeiro triciclo foi muito bom, segundo foi melhor E nós estamos nas estradas, hein? Santa Catarina, Belo Horizonte E hoje aqui em Viçosa, Teixeira Estamos na estrada E o que a gente gosta de fazer é rodar E o prazer da gente é rodar E a terapia continua Debaixo do capacete chora Dá sorriso, chora, sorri Olha, não tem palavra pra estar em cima de um triciclo na estrada Não tem palavra É só você um dia ter um probleminha Um probleminha Suba no triciclo e pega a estrada A sua terapia tá feita Não precisa pagar médico, não Pagar médico, não Pague médico nenhum, não Psicólogo, não precisa disso, não Suba no triciclo e ganha a estrada Com um amigo ou sem um amigo O seu maior amigo tá lá em cima E muitos amigos tá lá em cima E tá te olhando aqui embaixo Um triciclista já foi E tem muitos aqui embaixo te protegendo Olha, é tudo de bom estar na estrada Em cima de um triciclo Carlão, são quantos anos de estrada? De motociclismo, triciclismo Quantos anos pegando estrada, viajando? Eu vou dar um chute de uns 20 anos Mais ou menos 25 anos de estrada Estrada, estrada mesmo Estrada, estrada mesmo Não é de cabelo branco não Não é de cabelo branco não, né? Não, não É rodando, rodando mesmo De moleque, daquele jeito Olha, estrada Pronto, estrada Kilometragem que eu já perdi A quilometragem rodada Já perdi O nosso bate-papo aí sobre triciclo Obrigado pela presença, irmão O amigo cabelo, cigano ali Fala, irmão Como é que foi a viagem de São Paulo aqui? Foi boa, cara Graças a Deus Pegamos a estrada Andamos bem Viajamos na moral Gastamos algumas horas pra chegar Porque a gente não é a cara de andar 200 por hora, né? A gente respeita o limite da estrada E é isso aí, cara Tamo aqui E vamos meter marcha pra Belo Horizonte Amanhã ou depois Depois pro Osalegre, né, Carlão? Isso mesmo E depois a gente retorna pra São Paulo Que é a nossa cidade, né? Natal Mas é isso aí Tamo lá na estrada aí 25 anos de cigano já, né? O clube de 25 anos Eu tenho 8 anos de ciganos Nós estamos lá de Santa Mara São Paulo, né? Apesar que ciganos tem no Paraná Tem no Paraguai Na Bahia Tem aqui em Minas também E é nós Tamo aqui na casa do meu grande irmão Que eu conheci há uns 10 anos atrás ou mais Tem mais Que eu já não lembro Que é o Pudim Né? E tamo aí, cara Tamo aí Pro que deve e é E motoque é a nossa É a nossa paixão Motor, triciclo Estrada É a nossa paixão mesmo É isso que a gente gosta De fazer De fabricar De soldar De pesquisar De trocar ideia Pra quem sabe fazer a coisa E respeitando os limites De tudo também, né? Essa é a primeira coisa Deus na frente Que ele comanda tudo E a gente tamo aí Seguindo o caminho Valeu Marcão, Carlão Obrigado pela presença Mas deixa eu te falar uma coisa Ah, fala comigo Eu aconselho a todos vocês Que gostam da estrada Gostam de viajar Adquira um triciclo Não vai se arrepender nunca Se você gosta de andar de moto Você vai amar Muito mais Andando em cima de um triciclo Pode levar sua família Sua esposa E botar na estrada Bota lá Como diz meu amigo Caramujo Já era Você tem um hotel Cinco estrelas, irmão Não tem pra ninguém É só bom gosto Obrigado, Carlão Deus acompanhe vocês na estrada Amém As portas aqui em casa Estão sempre abertas Amém A família Trivale também Todo mundo junto Eu agradeço Sipa Obrigado pela presença Agradeço de muito Galera, se inscreva no canal Fabricando Triciclo Brasil Esse é um abraço do pudim Valeu É tudo de bom, hein?